Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR, as principais notícias do governo federal. O prazo para regularização de bens e recursos no exterior termina no dia 31 de outubro. Até agora, a Receita Federal já recebeu mais de 15 mil adesões de pessoas físicas e 45 de empresas. A medida tem como principal objetivo acertar a situação de brasileiros ou residentes no Brasil que tenham lá fora dinheiro ou bens não declarados. Vamos falar então com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes dessa informação para a gente. Olá, Carolina. Olá, novamente, Zé Luiz. A regularização de bens e ativos mantidos no exterior até amanhã desta segunda-feira já rendeu mais de 33 bilhões de reais ao governo. A informação é da Receita Federal. A regularização aplica-se aos residentes no país em dezembro de 2014 que tenham sido proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014. O contribuinte deve apresentar a declaração de regularização cambial e tributária até 31 de outubro. deve fazer o pagamento integral do imposto e da multa correspondente na mesma data. Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Carolina. Bom trabalho para você. Obrigado. E neste ano, até outubro, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 37 bilhões de dólares. Isto é, exportou mais do que importou. Nesta terça-feira, em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, comentou as ações do governo brasileiro para deixar o setor ainda mais dinâmico. Nós estamos trabalhando para atrapalhar menos a atividade econômica dinâmica e o comércio exterior, mas isso demanda um esforço muito grande que estamos fazendo através da Câmara de Comércio Exterior, no sentido tributário, de facilitar a exportação, no sentido de medidas mais criteriosas, às vezes de antidumping, quer dizer, de concorrência desleal, no sentido de suporte de financiamento, enfim. É uma tarefa múltipla, em muitas áreas. Isso você não faz do dia para a noite. O importante é estar no rumo, e eu acho que nós estamos no rumo. Mais exportação, mais importação, para gerar mais eficiência e mais empregos, que é o que o Brasil mais precisa. E o Brasil teve o menor déficit no setor externo dos últimos nove anos. O valor foi de 465 milhões de dólares em setembro. Para se ter uma ideia, o saldo negativo em setembro do ano passado foi de 3,05 bilhões de dólares. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, o rombo das contas externas somou 13,58 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 72,4% na comparação ao mesmo período do ano passado. Vamos agora à Câmara dos Deputados para ver como estão os debates para a votação em segundo turno da PEC dos Gastos Públicos, com o repórter Paulo La Sálvia, que já está aqui comigo e traz as informações. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Neste momento, os partidos políticos estão finalizando o encaminhamento de votos em relação a um requerimento que foi protocolado pelo próprio líder do governo, aqui na Câmara dos Deputados, deputado André Moura, que pede a retirada da PEC da pauta aqui do plenário Ulisses Guimarães. Na sequência, são os próprios deputados que votarão nominalmente no painel eletrônico. Qual que é a estratégia? Se este requerimento for rejeitado, como ocorreu na sessão anterior, isso significa que todas as solicitações da oposição que forem feitas neste sentido, a partir da rejeição, como, por exemplo, o adiamento da votação, ficam automaticamente prejudicados. Este é o segundo turno da votação da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos aqui na Câmara dos Deputados. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para a aprovação. No primeiro turno, 366 deputados votaram a favor da proposta. Caso ela seja aprovada neste segundo turno aqui na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal. Lá também são necessários dois turnos de votação. A proposta estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. Isso significa que, a partir do ano que vem, todos os aumentos de gastos em todas as esferas do governo federal só poderão ocorrer a partir do índice oficial de inflação previsto para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde vão obedecer a regra a partir de 2018. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Salve, pelas informações. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.